Música Tá na pedreira Tá na pedreira Na corta do Minas Tu que tá anda no lagar E no morro da peseira Onde Imbicá é bala Onde Imbicá é bala Tem porta, tem porta no duas drogas Com H47 Tu na tropa do bordão Tem banho de 157 Onde Imbicá é bala Onde Imbicá é bala Onde Imbicá é bala Vai pensar antes E se pensar cheio de ódio Tá sozinho E se pensar cheio de ódio Tá sozinho Mas o sabe fecha juntinho Tá um capuinho novinho O velote fecha juntinho Foi a beata do ladinho O coelho fecha juntinho Quem sente o ódio que vestiu A nossa munição é ouro Tem managing Tando é só a casal Eu só conheço Tem MGT Tem emprego de tudo Zaire o chama de fogo O bordão não tem neurose Ele nasceu na pobreza Essa R de rajado E meia dor de luneta Bota o pisante da outra Otsaco de Milton Ele é piloto de fuga e dá tiro pra caralho Ele trocou a XT na nova BMW Ela é mídia nas fotos, ela tem um algo a mais É a mídia do Facebook e da redes sociais Muita joia, muito ouro, muita mulher todo dia No efeito do lança na onda da balita Muita joia, muito ouro, para o milhão envolvido Vacila no kitando e ganha 75 Muita joia, muito ouro, para o milhão envolvido Vacila no kitando e ganha 75 Saudades do Marcinho Tchau, tchau, tchau bandido menino E não é de pra ninguém BRASIL UMA, 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 UMA UMA, 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 UMA Não tenta Taca a peidando da pampa Taca a peidando da pampa DANJ um, DANJ um, DANJ um, DANJ um, DANJ um, DANJ DANJ, DANJ um, DANJ um, DANJ um, DANJ, DANJ um, DANJ um, DANJ um, DANJ um, DAN quirky Ajuda bubame porque ele não É por dar da negócio Onde farola É por dar do Gol, teu forte A mina vira quando vê o menor D de groc A mina vira quando vê o menor D de groc Com um bank de quarenta, com um bank de quarenta Já vou logo te dizer Pena da espena da espena da espena da espena da espena da espena da espinha da Glock Pena da espena 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 da Glock A polícia do Rio prendeu dois traficantes perigosos nessa quarta-feira A ponte Rio-Niterói chegou a ser fechada A primeira prisão foi de Carlos José da Silva Mais conhecido como Arafá Ele era um dos homens mais procurados do estado do Rio O diz que denúncia ofereceu uma recompensa de 10 mil reais Para quem desse informações que ajudassem a encontrá-lo Ele foi preso enquanto dirigia um carro de luxo na Avenida Brasil A PM disse que ele não reagiu à prisão Mas tentou subornar os policiais Oferecendo 500 mil reais para ser solto A, 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 av, 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 avisa, avisa Arafá Já vai voltar A, av, 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 avisa, avisa A, av, av, avisa, avisa Já vai voltar, avisa, avisa Já vai voltar Faz o faz o faz o faz o faz o Elahí Faz o faz o Elahí Faz o faz o Elahí De liberdade, liberdade, liberdade Só te falo uma coisa, saudade do maluquinho, saudade dos 50 mil Ai, 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 ai que saudade Guerreiro de verdade não se sagra, transporta a honra, transporta a honra, transporta a honra Ai, ai que saudade, ai, 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 ai Pelos morador, nosso menino maluquinho Em Costa Barro se encontrava, o seu quarto é o general Criado na zona sul, serviu o exército do mal Liderava a tropa, com mais de 80 fuzil Homem mais caro do crime, valor de 50 mil Na pedreira é fundamento, no larga que teologia Repórter manipulado, cria fatos de mentira É o menino maluquinho, guerrilheiro, sagaz É o Neymar que deu o drible, lutou e trouxe a paz Virou troféu do sistema, se tornou grande problema O Celso roubou a cena, queimava mais que pimenta Empresário, MC, combatente, estrategista Escolhido pelo sol, pra ser o chefe da firma E a sociedade bate o martelo e também julga Diz que odeia traficantes, mas cheira, fuma e puxa Moleque cheio de fé, faz chego na tua hora Dá um abraço no bebê, quem te espera é o Revolta Moleque cheio de fé, faz chego na tua hora Dá um abraço no bebê, quem te espera é o Revolta Celso Pinheiro Pimenta tem 32 anos O bandido sempre implacável com os rivais Também é conhecido como o menino maluquinho O Revolta nasceu numa família de classe média Saudade do Neymar nessa porra! Révolta nasceu pra cá Obrigado.